A Polícia Judiciária Civil de Alto Garças cumpriu nesta quarta-feira dois mandados de prisão no nosso município. Um dos presos é suspeito de cometer vários furtos aqui na nossa cidade desde o ano passado. O outro responde por estupro de vulnerável. Segundo consta nas investigações, ele teria abusado sexualmente da enteada de 11 anos e o inquérito ainda segue, mas ele foi preso preventivamente porque supostamente ele estaria ameaçando a vítima e coragindo a vítima e atrapalhando as investigações. E teve também a prisão de uma figura que podemos dizer que é uma figura carimbada pela polícia. Sim. O segundo foi um cidadão já conhecido aqui, que ele estava preso antes por fatos análogos, ele saiu da prisão há pouco tempo e ele voltou a praticar novos furtos na cidade. Ele furtou inclusive um estabelecimento aqui, um restaurante da cidade duas vezes, segundo consta no inquérito, e nós pedimos a prisão preventiva dele para a manutenção da ordem pública, porque ele continua praticando crimes análogos àqueles que ele responde aqui na delegacia. As pessoas têm que ter fé na justiça, no trabalho da polícia, que às vezes realmente os trâmites são burocráticos, os trâmites são burocráticos, a investigação às vezes demora, mas a gente trabalha para que a sociedade tenha a devida resposta e que os crimes sejam contidos aqui na cidade. As investigações com o suspeito de cometer estupro de vulnerável contra sua própria enteada de 11 anos ainda seguem. As imagens são de Guilherme Dariva, apoio técnico Soiane Rodrigues, Luiz Otávio Borges para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.